Narrações inercivas. Uma jornada épica está prestes a começar. Não perca mais tempo. Coloque seus fones de ouvido e venha com a gente para uma aventura inesquecível. A Lenda de Ruff Gunnor. Volume 1. O Garoto Cabra. Por Leonel Caldela. Narrado por mim, Spencer Thoth. 14. Estrela Guia. Quem teve a ideia idiota de seguir essa luz? Disse Coren após nove dias. Eu. Ruff olhou para trás. Mas você teve a ideia idiota de me acompanhar. Em menos de um mês, os dois haviam visto mais das terras onde viviam do que em toda a vida até então. Após a destruição do mosteiro e a peregrinação forçada até Lago de Pó, puseram-se a desbravar os ermos de novo, atrás da misteriosa luz-guia que surgira para Ruff na caverna muitos anos antes e, de novo, em momentos cruciais. Eles não viam a coisa se mover, mas ela sempre estava um pouco mais longe. Como um farol, indicava um caminho. E os dois assumiam, por fé e falta de opção, que era um bom caminho a ser seguido. Na verdade, aquela poderia ser uma grande armadilha, diz Amir. Mas Ruff Gunnar tinha fé nos deuses, no santo, no destino que o prior garantia que estava reservado para ele. E Coren tinha fé em Ruff. Assim, ambos embarcaram em mais aquela viagem às cegas. O terreno, além de Lago de Pó, continuava verdejante, um mar de colinas com vegetação rasteira e ocasionais bosques. Mas, após alguns dias seguindo a luz, de novo a terra se tornou pedregosa e escarpada. O verde diminuía gradativamente e, então, eles enxergaram montanhas. Em silêncio, sem nunca admitir um para o outro, Ruff e Coren rezavam para que seu destino não estivesse nas montanhas, pois tudo ficaria mais difícil. Mas, é claro, a luz guiou-os para lá. No início do décimo dia, parecia não haver um metro quadrado de terreno plano à vista, nem um palmo de grama para aliviar a travessia. O chão era irregular, repleto de rochas pontudas e cortantes. Tudo era cinza, marrom e preto. Nas cores das pedras, uma paisagem lúgubre e desolada. Os dois aprendiam bastante sobre a terra que era seu lar e que nunca haviam conhecido. Era um lugar inclemente. Talvez por influência dos séculos de domínio do dragão, talvez, por azar da natureza, não parecia haver muita abundância de vegetação. Não havia muitos lugares onde criar animais ou viver em paz. Enquanto cresciam, o terreno ao redor do mosteiro parecera-lhes rude, até mesmo perigoso. Mas entre uma floresta assolada por monstros, uma estrada com goblinoides selvagens e uma vastidão onde nada nascia, as memórias já eram idílicas. Dariam tudo para enxergar um bosque ameno como o que existira encostado à aldeia. Mas só havia pedras, malditas pedras, até o infinito. Ruf Gunnar desejou pegar o deus que havia inventado aquele lugar e dar-lhe umas bofetadas. As pedras esfolavam-lhe os pés, que já estavam esfolados. Produziam novos cortes. Espetavam-lhe as solas. Cada passo doía. Sem a obrigação de curar ferimentos sérios de outras pessoas, ele podia usar um pouco da magia do santo para estancar o sangramento, mas sempre havia machucado os novos. Quando dera suas botas à mulher necessitada, ele se sentirá muito bem consigo mesmo. Mas, pensou, a prova de que não era um santo e sim um sujeito qualquer era que se ressentia da pobre coitada. Se ela surgisse ali em sua frente, Ruf lhe tomaria as botas de volta. Ou achava que faria isso. Muito bem. Chega, disse Coren. Ruf não entendeu. Você vai calçar minhas botas e fim de papo. O jovem clérigo se sentiu corar de vergonha. Será que estivera falando em voz alta? Não, você não disse nada, Ruf. Você nunca diz nada, seu bastardo estoico. Mas você deixa uma trilha de sangue há dias e minha paciência se esgotou. Vamos trocar. Calce essas porcarias. Não, Ruf apertou o passo. Eu fiz a escolha. Eu arco com as consequências. Em resposta, Coren tirou as botas e deixou-as encostadas em uma pedra. Então, seguiu andando. Após alguns minutos, ficou claro que nenhum dos dois iria ceder. Você é um imbecil, Ruf. Não quer minhas malditas botas? Ótimo. Veja o que eu faço com elas. Coren correu de volta, apanhou os calçados e começou a girá-los acima da cabeça. Lá vão. Se você não quiser, ninguém mais vai usá-las. Não faça isso, seu mentecapto, gritou Ruf a metros de distância. A culpa é sua. Precisa levar uma surra para aprender? O clérigo correu até seu amigo, agarrou as botas e arrancou-as de sua mão. Ótimo. Vou usar essas porcarias. Feliz agora? Estou saltitando de alegria, seu bosta. Seguiram. Agora corem de pés descalços. Cada passo doía. Ei, Ruf! O quê? Andar assim é uma merda. Devolva minhas botas. Nem pensar. Nos próximos dias, revezaram-se para usá-las. No décimo segundo dia, já andavam numa inclinação constante. Como fora perto do mosteiro, paredões erguiam-se de súbito pelo caminho, formando uma espécie de labirinto. Uma das trilhas levou-os ao que parecia uma antiga cidade. Abandonada. Tudo era feito de pedra. Impossível dizer há quanto tempo aquilo estava largado. A cidade parecia ter crescido espontaneamente do chão, pois casas em ruínas, muralhas e grandes prédios tinham a mesma coloração cinzenta das pedras do solo. Parte da cidade era mesmo escavada na pedra viva, brotando de uma encosta. Ruf e Corning vagaram pelas ruelas, que pareciam corredores de algum castelo a céu aberto. Armas nas mãos, mas não havia nenhum ser vivo por ali, hostil ou amigável. Curioso. As soleiras das portas, os tetos, os degraus esculpidos, eram todos pequenos demais, como se fossem feitos para crianças. Os dois entraram em uma construção central que parecia mais estável que as outras e tiveram de ficar o tempo todo abaixados. Quem quer que vivesse naquele local era muito menor do que um homem adulto. Mas a luz dourada continuava chamando em direção às montanhas. Então, os dois deixaram a cidade abandonada, sem nenhuma resposta, e voltaram a segui-la. O fim da jornada foi uma escalada verdadeira. Não estavam mais numa inclinação, mas realmente montanha acima. Não possuíam equipamento de escalada. Apenas contavam com mãos e pés para se agarrar precariamente às rochas. Mas a luz chamava para cima, e eles seguiam. Depois de horas de subida, conseguiram descansar em uma reentrância quase horizontal. Comeram uma das últimas porções do que haviam conseguido caçar e coletar no início da viagem, e continuaram escalando à tarde. Quanto mais subiam, mais a temperatura caía, até que os dedos doíam apenas pelo contato com a pedra gelada. O temor era constante, pois os olhos lacrimejavam com a ventania que não parava de soprar, e as mãos ficavam dormentes pelo frio. Conseguiram continuar vivos, ainda que famintos e fracos, por mais dois dias. Quando acabou a água em seus odres, a luz dourada sumiu. Não havia mais um farol indicando o caminho, mas estavam quase no topo da montanha, e havia uma entrada estreita. Quais são as chances, disse Coren, de entrarmos nessa caverna e sermos recebidos por odaliscas seminuas servindo um banquete? Quais são as chances de que a luz dourada tenha se enganado e que o objetivo estivesse no meio do bosque, lá perto do mosteiro? Ambos deram um riso fraco. — Sabe, disse Coren, quando entrei numa caverna em uma montanha pela última vez, encontrei a pessoa mais irritante do mundo. Desde então, minha vida só vem piorando. — Talvez agora possamos encontrar uma cabra. Forçaram-se a escalar os últimos metros. Então, estavam na boca da caverna. Mal conseguiam passar pela entrada. Precisaram se espremer para dentro. Coren passou antes. Ruff retirou seu equipamento, jogou tudo para dentro, e então conseguiu passar. Estavam em um túnel serpenteante. Mais à frente, um vago brilho dourado, ainda os chamando. Usando essa luminosidade, não precisavam de tochas, e assim, seguiram de imediato. Mas após algumas curvas, a luz foi ficando mais fraca, como se estivesse cada vez mais distante. E então, sumiu. Eles acenderam as tochas e continuaram. A trilha descia suavemente. Ruff e Coren notaram que a pedra não era mais gelada. Pelo contrário, parecia morna sob seus pés. Quando tocavam nas paredes do túnel, também sentiam como se houvesse algum tipo de aquecimento interno por trás das rochas. Estavam preocupados com a sede, mas rachaduras no teto e nas laterais do túnel revelaram minúsculos córregos de água quase limpa. Estava gelada, e ambos chegaram à conclusão de que se tratava de neve do topo da montanha derretida. O calor não parecia natural. Era como se o interior da montanha gerasse seu próprio aquecimento. O túnel descia cada vez mais e ficava cada vez mais largo. Eles chegaram a uma bifurcação e não havia maneira de descobrir o caminho certo. Se é que havia caminho certo. Uma das trilhas subia, a outra continuava descendo. Escolheram ir cada vez mais fundo e foram recompensados por um aumento ainda maior no calor. Ruff e Cotting agora suavam. Os cabelos estavam úmidos. As gotas salgadas ardiam nos olhos. A temperatura parecia abafá-los, deixá-los moles e retardar seus movimentos. Era como andar por um mingau quente. Novas bifurcações se apresentaram e eles sempre escolhiam o caminho que levava mais para o fundo e que era mais quente. Podemos estar fazendo a maior bobagem de nossa vida. Coren deu um meio riso. Estamos no caminho certo, Ruff disse em voz firme. O guarda surpreendeu-se com a seriedade do amigo. Ambos haviam suportado aquela jornada com humor, mas Ruff sabia ser intenso. Nada mais faz sentido, continuou o clérigo. Ou a luz dourada é um sinal, ou vamos morrer aqui, perdidos e decepcionando todos que nos conhecem. Se nosso destino for a morte, então nada mais importa. Caso contrário, estamos no rumo certo. Muita gente morre sem destino nenhum. Sou um clérigo e acredito que São Arnaldo olhe por mim. Sem notar, Coren também ficou sério. deixava seus medos transparecerem. Clérigos também morreram no ataque ao mosteiro, Ruff. Quase todos os clérigos morreram. As pessoas sempre morreram para que eu pudesse cumprir algo, disse Ruff. E Coren sentiu um frio na espinha. O prior falou isso mais de uma vez. Ryan, o irmão de Axia, morreu talvez como um teste para mim. Estavam parados agora. Ruff ia na frente, mas virou-se para afitar Coren. Tudo isso precisa fazer algum sentido. E se não fizer, eu vou fazer com que faça sentido. Não vamos morrer aqui, porque nosso povo não pode ter morrido em vão. Então, foram interrompidos por um som sibilante, uma voz melodiosa e desafinada, como uma cantiga infantil tétrica. Era uma voz aguda, que parecia vir de todos os lados. Dizia, Garotos tão bons, tão bons e tão puros. Nenhum deles deixou escapar uma exclamação de surpresa ou perguntou o que era aquilo. Ao ouvir a voz, entraram imediatamente em mentalidade de batalha. Conheciam o perigo e não hesitavam. Mostre-se, ordenou Ruff. Em resposta, ouviu uma risada. A esta, juntaram-se outras, risadas múltiplas, vindas de toda parte, agudas e dissonantes, como uma dezena de sinos amassados. Ruff e Corin rilharam os dentes, resistiram ao impulso de cobrir os ouvidos com as mãos, pois sabiam que era melhor ficar de armas em punho. — Garotos excelentes, disse a voz. — Garotos cheios de bondade. — O que é isso, Ruff? Corin murmurou. O jovem clérigo tinha uma suspeita, mas achou melhor não falar nada. — Vamos apenas continuar, disse Ruff Gunnor. Seguiram pelos túneis, ouvindo a cacofonia de vozes e risadas. Em melodias distorcidas, as vozes zombavam deles, chamavam-nos, convidavam-nos a continuar. E o calor aumentava. Agora já era difícil prosseguir. Os olhos ardiam com a temperatura. A boca secava. Logo, a sensação quente começou a vir em ondas, como a batida de um coração. Os espaços entre as ondas de calor eram quase um alívio, mas então o pulso quente vinha ainda mais forte. Continuem, garotos, venham para nós. Corin sentiu um asco primordial, instintivo. O som daquelas vozes lhe dava uma espécie de nojo. Sentia-se sujo após ouvi-las. O som agudo era como um inseto entrando por seus ouvidos. — Quero matar essas coisas, seja o que forem, rosnou o guarda. — Fique firme, Corin. Apenas fique firme. — Você sabe o que eles são, não sabe? Fique firme. Então, dobraram uma esquina e a cacofonia aumentou. As risadas multiplicaram-se, causaram dores nos ouvidos, e os donos daquelas vozes surgiram. Emergiram das rachaduras na pedra, andando no teto e nas paredes. Eram figuras humanoides, magras e compridas. Seus corpos eram vermelhos e negros. Cada um deles era mais alto que Ruff ou Corin. Suas juntas dobravam-se de maneiras estranhas, com flexibilidade demasiada. Sua boca era imensa. Tinha dezenas de dentes pontiagudos. Seus olhos vermelhos eram globos pulsantes, ocupando boa parte de sua cabeça. E todos possuíam chifres. Os chifres eram longos, retorcidos. As criaturas sorriam muito. Exalavam um cheiro de enxofre. Quando abriam as bocarras, línguas compridas e sinuosas chicoteavam o ar. Venham, garotos! Bons garotos! São demônios, Corin! Ruff tentou contar quantos eram, mas as coisas mesclavam-se umas com as outras. Corriam nas paredes e no teto como aranhas. Escondiam-se em reentrâncias. Pareciam estar em todos os lugares. Achou que fossem cinco ou seis. Depois pensou que eram dez ou mais. Podiam ser dois ou três. As risadas ecoavam pelo túnel. Os demônios aproximavam-se lentamente, circundando-os por cima e pelos lados. As garras das mãos e dos pés faziam barulho ao encostar na pedra. Ruff e Corin estavam de costas um para o outro, girando lentamente para se manter de frente para as criaturas. Cada um carregava uma tocha, então só tinham uma mão livre. Não podiam contar com escudos. O clérigo sentiu seu coração bater mais forte. Muito lera sobre sacerdotes sendo acossados por criaturas abissais como aquelas. Os demônios realmente provocavam um asco atávico. Era possível sentir a imundice de sua maldade na pele. Não! Corin gritou de repente. Calem a boca! O guarda balançava a cabeça, tentando se livrar de vozes que só ele mesmo ouvia. Junto à cacofonia que ecoava pelo corredor, a mente de Corin era tomada por outras palavras, ainda mais enervantes. Eles estão dizendo algo para você? Perguntou Ruff, mas não teve resposta. Calem a boca! Calem-se e venham lutar! O que eles estão falando? Você não está ouvindo, Ruff? O clérigo não escutava. Não vou fazer isso! rugiu Corin. Os demônios circundavam-nos, rastejando por todos os lados. Ruff sentiu uma lambida em sua nuca, por trás. A língua imensa de uma das criaturas tocou-o e sua saliva era quente e repugnante. Os demônios se afastaram, todos ao mesmo tempo, para então correr de novo na direção deles. De repente, um dos seres abissais pulou para os dois. Ruff esquivou-se para um lado. Corin escapou para o lado oposto. A criatura ficou no meio da dupla, deu uma gargalhada e saltou para cima. As demais correram para ocupar o espaço deixado por ela, grudando-se com mãos e pés nas paredes e no chão, mantendo Ruff e Corin separados. O clérigo quase perdia seu amigo no emaranhado de formas negras e vermelhas. A luz das tochas era instável e os corpos dos demônios tapavam boa parte da luminosidade como se exalassem em escuridão. Ruff viu-se cercado, sozinho. Então, ouviu de novo. Não! Era a voz de Corin. Desistam! Calem a boca! Garotos tão bons! O que eles estão falando para você, Corin? Cale a boca, você também, e lute! Então, Corin atacou um demônio à sua frente. As gargalhadas transformaram-se numa gritaria. Rosnados, rugidos e guinchos, como se uma matilha de cães raivosos estivesse circulando ao redor deles. Ruff piscou, pareceu despertar e enxergou o amigo correndo à frente, golpeando com a espada contra um dos corpos sinuosos que escalavam a parede. A espada de Corin encontrou o couro fervente do demônio e o metal chiou no mesmo instante. Sangue negro e pútrido esguichou da criatura. A lâmina começou a se corroer. Corin não parecia notar aquilo, ou então não se importava. Puxou a espada e golpeou de novo, desta vez uma estocada. O demônio recuou e saltou sobre ele. Ruff Gunnor virou às costas as criaturas que o ameaçavam e investiu contra o demônio que atacava seu amigo. A coisa caíra sobre Corin derrubando-o de costas. Embora fosse maior que o guarda, o demônio ficava com as mãos e os pés sobre o corpo dele, encolhido numa posição grotesca. Arreganhou os dentes e preparou uma mordida, mas o martelo de Ruff encontrou sua boca antes que pudesse completar o movimento. Os dentes do demônio voaram, mas a cabeça metálica do martelo começou a chiar e derreter. Ruff sentiu uma chicotada em suas costas. Era a língua de uma das criaturas. O toque fez a cota de malha de Ruff Gunnor brilhar de calor, abriu um corte no tecido metálico e um talho em suas costas. A queimadura e o corte produziam uma agonia insuportável e ele achou que o metal derretido fosse grudar em sua pele. Largou a arma e tentou tirar a cota de malha tão rápido quanto podia. Sentiu uma mordida funda no ombro. Enfim, se livrou da armadura. Viu sua própria carne borbulhando onde fora perfurada pelos dentes da coisa. O martelo e a tocha no chão. Coren ajoelhado com a espada derretendo, agora apenas meia lâmina presa ao cabo. Chega! urrou o clérigo. Fechou as mãos em punhos e nem mesmo precisou encostar nas paredes. Sua voz reverberou por todo o túnel e a pedra começou a tremer e rachar. Rombos se abriram onde os demônios estavam, forçando-os a correr. as fendas perseguiam-nos e à medida que a rocha tremia e era destruída, ele se sentia mais forte. A dor nas costas e no ombro cessou e o túnel parecia ser consumido por si mesmo. Era o poder de Ganor. Mas não era mais como antes. Não era um mero terremoto. Os rombos na pedra não obedeciam à gravidade. A rocha foi sugada para cima, para os lados, simplesmente sumia, como se fosse desintegrada. E ele perrava mais alto, com mais força. O túnel tremia cada vez mais, como se a destruição alimentasse a si mesma. Os demônios agora estavam em fuga desabalada e Ruff via que, desde o começo, haviam sido apenas dois. Duas criaturas patéticas, usando ilusões, truques de luz e sombra, artifícios e enganação para parecer estar em maior número. Fuja! 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 Era a ladainha dos demônios. Os demônios tinham medo. Estavam apavorados. É mesmo ele! Fuja! 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 O poder do santo pertence a mim, pradou Ruff Gunnor. Fujam, seres do abismo imundo. O tremor cessou. Os demônios sumiram. Nenhum som podia ser ouvido do túnel, exceto um apito baixo no fundo dos tímpanos, efeito do ruído monumental que recém acabara. Corin estava encolhido no chão, protegendo a cabeça e a nuca com os antebraços. Acabou? Disse o guarda. Acabou. Ruff foi até ele e lhe ofereceu uma mão, ajudando-o a se levantar. Corin limpou as roupas, tentando recobrar a normalidade. Segurou o cabo da espada arruinada, examinou a lâmina derretida e balançou a cabeça. Mesmo assim, aguardou. Era melhor do que nada. Ruff também ficou com seu martelo semi-derretido. Recolheu a cota de malha do chão e vestiu-a de novo. O que eles disseram para você? Quis saber o clérigo. Não interessa. Interessa, sim, o que eles falaram. Você não ouviu nada. Algumas palavras. Ruff lembrou e sentiu um calafrio. Mas parece que você ouviu mais. Não quero falar sobre isso. Ruff, esqueça. O jovem clérigo deu de ombros. No fim, eles estavam assustados. Ruff quebrou o silêncio de novo. Coren não falou nada. Os demônios têm medo de mim, Coren. Você é o sujeito mais esquisito que já conheci. Eles tiveram esperança de que, sem os demônios, o calor arrefecesse. Mas o contrário aconteceu. A temperatura aumentou cada vez mais. Eles seguiram pelos túneis, sempre escolhendo os caminhos que levavam mais para baixo. Ocasionalmente, ouviam risadas agudas, que sabiam pertencer aos demônios, mas eram longínquas. O calor também continuava vindo em ondas, uma pulsação torturante que parecia empurrá-los para trás. Você sabe, Ruff, disse Coren, calor, demônios, e nosso caminho levando cada vez mais para baixo. Você tem certeza de que vamos gostar do lugar onde chegaremos? Depois de algumas horas, começaram a ouvir um clangor ritmado, como se algum martelo muito grande batesse numa bigorna descomunal. De início, não era exatamente um som, mas uma vibração que tomava o túnel inteiro. Então, se tornou discernível e ficou mais e mais alto, até que eles precisavam gritar para ouvir um ao outro. O calor era mais forte do que nunca. O ruído era ensurdecedor. Então, puderam descartar as tochas, pois um brilho laranja e avermelhado iluminava o caminho. Eles emergiram numa antessala e encontraram uma escadaria, o primeiro sinal de algo construído dentro da montanha. Desceram-na em direção ao brilho, ao calor e ao som. Enfim, chegaram ao pé das escadas, e ao clangor juntou-se o som horrendo de gritos, como em uma câmara de torturas. Estavam em uma caverna imensa, larga como o mosteiro. O teto tinha dezenas de metros de altura. No centro de tudo, um enorme fosso, de onde emergia fogo e de onde se originavam os gritos. Toda a caverna era dominada por uma enorme e elaborada forja. Contra uma parede, uma bigorna colossal recebia golpes de um martelo grande como um homem, operado por um mecanismo complexo de contrapesos e roldanas. Mas, em meio a todo aquele aparato, só havia um ser vivo. Uma figura atarracada e barbuda, trajada em um avental de couro. Musculoso e suarento, o homenzinho manipulava o martelo imenso por alavancas, ao mesmo tempo em que comandava outros mecanismos em sua forja magnífica. Virou-se para Ruff e Coren. Forçou os olhos na direção deles, como se não enxergasse direito. Então, os esfregou e sacudiu a cabeça. Parecia não acreditar no que via. Cheirou o ar e deu um meio riso para si mesmo como se estivesse surpreso. Secou o suor do rosto e limpou as mãos no avental. Quando abriu a boca, sua voz saiu rouca e enferrujada, como se não fosse usada há muito tempo. Visitantes? Disse o homenzinho. Não recebo visitantes há pelo menos um século. Geralmente os demônios mantêm os curiosos afastados. Viemos até aqui guiados por uma luz divina. Ruff Gunnor ergueu a voz acima dos gritos que vinham do fosso. O homem atarracado começou a rir. Luz divina? Pois está no lugar errado, garoto alto. Aqui é a Forja do Inferno. O canal Narrações Inercivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor neste projeto, considere apoiá-lo. Até a próxima com mais uma narração imersiva. Inferno 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 Obrigado.